Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei um caso de infarto venoso com hemorragia, infarto venoso hemorrágico, secundário a trombose de seio venoso dural. Então nós temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio sem contraste, cortes no plano axial, janela de parênquima cerebral e observamos essas áreas hiperdensas dentro dos giros cerebrais, veja que elas desenham os giros cerebrais que são focos de hemorragia cortical e subcortical nos giros cerebrais aqui do lobo parietal esquerdo. Olhando isso a gente poderia pensar que se tratasse de um AVC hemorrágico por angiopatia amiloide que tem esse aspecto de hemorragia nos giros, formando esses dedos. Entretanto, o detalhe neste caso é isso aqui, veja essa hiperdensidade espontânea aqui na topografia do seio transverso esquerdo. Compare com o outro lado. Lembrando que os seios venosos, eles são normalmente um pouquinho hiperdensos em relação ao parênquima, veja aqui o sagital superior. Agora, esse aqui está muito hiperdenso. Aqui na reconstrução coronal a gente vai ter uma ideia melhor, comparando o seio transverso esquerdo com o seio transverso direito, a gente vê que o esquerdo está mais hiperdenso, bem mais hiperdenso. E veja aí as áreas de hemorragia cortical. Aqui temos a reconstrução MPR no plano coronal. A gente vê as áreas de hemorragia cortical e vê a hiperdensidade do seio transverso. Compare aqui com o seio transverso normal do outro lado. E aqui a gente tem uma reconstrução coronal, MIP, de uma angiotomografia que esse paciente fez. Então, temos aqui o seio sagital superior realçado pelo contraste normal, o seio transverso direito realçado pelo contraste normal. Temos o seio reto sem realce. Veja que ele não tem realce, portanto tem uma trombose de seio reto também. O seio transverso esquerdo também sem realce. Compare aqui o seio transverso esquerdo sem realce com o seio transverso esquerdo normal. Portanto, temos trombose de seio reto do seio transverso esquerdo e de seio sigmoide. E aqui a área de hemorragia. Portanto, trombose de seios venosos com infarto venoso hemorrágico aqui no lobo parietal esquerdo. Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo!